Santos faz sondagem pelo atacante Ricardo Oliveira, Caio Henrique não é mais jogador do Grêmio, PSG chega a um acordo com a Inter de Milão pela compra em definitivo de Mauro Icardi e muito mais. Essas e outras notícias você confere agora na edição do Mercado à Bola deste sábado. Caso for novo e curtir o conteúdo aqui do meu canal, seja muito bem-vindo a se inscrever e ativar o sino de notificações para receber desse modo as novas e últimas atualizações do seu time no Mercado de Transferências. Então agora sim, chega de lulação e vamos ao que interessa. Na manhã desta última sexta-feira, o Meia Ralf foi apresentado de forma oficial pelo Havaí. Aos 35 anos, ele chega em Santa Catarina para ajudar a equipe a retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Ralf assinou um contrato com o Havaí até janeiro do ano que vem e chega sem custos após ser dispensado pelo Corinthians. O Internacional renovou o contrato de Rodrigo Dourado, que estava na mira de alguns clubes brasileiros, como o Flamengo. O novo vínculo agora é válido até meados de 2022. Vale destacar que em junho ele já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça no fim do ano para qualquer equipe. Por esse motivo, o Colorado agilizou e renovou com o Meia para não perdê-lo de graça ao fim do ano. Nesta sexta-feira, o Grêmio anunciou a saída do lateral esquerdo Caio Henrique, que vai retornar ao Atlético de Madrid. O clube espanhol cedeu o defensor por empréstimo até o fim do ano, porém conta com ele para a próxima temporada e pediu seu retorno, já que tinha uma cláusula em contrato que permitia a volta antecipada. Simeone conta com o lateral de 22 anos para ser suplente na sua equipe, sendo um meio de economizar em novos reforços por conta da pandemia. A Juventus vai ao mercado em busca de renovar o seu meio de campo e tem interesse no brasileiro naturalizado italiano, Jorginho do Chelsea. Por lá, Jorginho é uma peça fundamental da equipe e por isso vai ser difícil os italianos tirarem ele de lá. Mesmo assim, nada seria impossível. No Chelsea ele tem contrato até meados de 2023 e um valor de mercado na casa de 52 milhões de euros. Em um primeiro momento, a velha senhora estuda fazer uma negociação por meio de troca de jogadores e já tem uma lista de nomes para oferecer ao time inglês, que são eles Douglas Costa, Alexandro, Pianic e mais alguns outros nomes que não foram citados. Resta saber se o Chelsea teria interesse em negociar Jorginho por este meio de negócio ou gostaria apenas de vendê-lo recebendo valor em dinheiro. O PSG conseguiu chegar a um acordo com a Inter de Milão para comprar em definitivo o atacante Mauricardi. As informações foram divulgadas pela imprensa italiana nesta sexta-feira. A negociação gira na casa de 50 milhões de euros e mais 7 milhões de euros caso o argentino cumpra algumas metas por lá. Mauricardi foi emprestado ao time francês nesta temporada com cláusula de compra de 70 milhões de euros, mas por conta da pandemia, o clube italiano aceitou negociar por menos da pedida inicial. Em breve, o Paris Saint-Germain deve oficializar a compra em definitivo do atacante que vinha se destacando por lá nesta temporada. O atacante Ricardo Oliveira está em processo de rescisão com o Atlético Mineiro, após ele ficar fora dos planos e ser dispensado. Desse modo, o experiente atacante de 40 anos despertou o interesse do Atlético Paranaense e também do Santos. Os dois clubes entraram em contato diretamente com o jogador nos últimos dias, para saber a situação com o Galo e saber se ele teria interesse de vestir a camisa de um deles. Atualmente, o salário dele está na faixa de ambas as equipes, e o fatoridade também não é nenhum empecilho para os times e para o jogador. Porém, após manifestar interesse, o furacão através do presidente descartou a contratação de Ricardo Oliveira, e não deve prosseguir com esse interesse. Desse modo, o Santos, clube onde ele já defendeu, é hoje o caminho mais provável. Lá em 2018, o Peixe vendeu ele ao Galo, e agora pode acontecer o caminho inverso, e chegando ainda sem custos de transferência. Vale destacar que ele tem um enorme carinho com o clube e com o torcedor santista, que mesmo com a idade avançada, vê ele como um exemplo principalmente para vestiário. Veremos quando ele iria incidir o seu contrato com o Galo, se o clube paulista vai realmente seguir com esse interesse e firmar uma proposta para a volta do centroavante. Um dos principais nomes do elenco do Santos, o atacante Soteldo, segue na mira do futebol europeu, e parece que ele não deve seguir no Peixe no segundo semestre de 2020, caso chegue alguma proposta. O atacante, que tem 22 anos, recebeu algumas sondagens nos últimos dias, vindas do futebol espanhol e também do futebol italiano. O Manchester United recentemente chegou a fazer uma consulta, porém se assustou com os valores pedidos e não deu mais nenhum sinal de possível proposta. Vale destacar que o Santos só negocia por valores acima de 25 milhões de euros, já que essa seria a venda mais lucrativa do ano e onde entraria muito dinheiro para se aliviar por conta da crise gerada pela pandemia. Os clubes que sondaram o jogador não foram revelados até o devido momento, mas se chegar alguma proposta, o Peixe deve abrir negociações e tentará ganhar o máximo que conseguir em cima do venezuelano. E aí, eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre cada uma dessas notícias, se você acha que seria uma boa volta de Ricardo Oliveira ao Santos e se o Santos também deveria vender Soteldo para fazer caixa. E claro, comentem sobre todas as outras notícias para desse modo a gente trocar uma ideia. E não esqueça também de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos, que ajuda muito na divulgação do canal. Meu muito obrigado pela presença e teclam de vocês, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!